Fala galera, começando mais vídeo pra vocês diretamente do Japão, sejam muito bem-vindos a este humilde canal. Hoje estou iniciando o vídeo aqui com o patrocinador, Pedrão e a Suicar. Vamos mostrar um pouco aqui dos carros que tem no estoque e falar pra vocês a oportunidade que você mora aqui no Japão de trocar de carro, de adquirir o seu primeiro carro, sobre os financiamentos, entendeu? Vou virar a câmera aqui pra frente, a gente vai mostrando os carros, o Pedrão vai falando aí. Não é, Pedrão? Bacana, vamos aí, vamos prestigiar o canal do Rodela também, vamos fortificar o canal dele, gente. Você tem amigos, vamos fazer, porque assim, é um carro correria, batalhador, então nada mais que é justo e dar uma força pra ele, né? Por isso que nós estamos dando oportunidade, porque eu não dou oportunidade pra quem não quer nada da vida. Hoje, domingão, domingão tá aqui, podia estar saindo com a família, passear, pegou um minuto lá pra fazer o quê? Fazer o seu trabalho, então pessoas assim crescem na vida, não tem erro. E se vier aqui, você não pode esquecer que viu no meu vídeo, senão eu não ganho. Por favor, eu vi no vídeo do Rodela com muitos falos, né? E eu já coloco, porque eu faço questão, na hora que vender, logicamente tem um direito da comissão, que tá me ajudando, tá divulgando o meu canal, e você que vai comprar, também você ganha um desconto. Então, você lembra, se você falar que vai ganhar um desconto, porque você viu no vídeo do Rodela, se você não falar nada, é um trabalho normal e acabou, né? Beleza? Então não esquece, hein, gente. Vamos lembrar disso. Sérgio, bora. Vamos lá mostrar os carros aí pra vocês. Vamos aí mostrar as carangas aqui do Pedrão, que pode ser seu, né? E as motos, Pedrão, vai vender? Como é que é? Essa é a mais completa, essa preta, né? É, as duas são, as duas são, as duas são a mesma coisa, só que esse aqui é mais velho e esse aqui é mais nova, né? É, na verdade, é um triciclo, né? Triciclo, exatamente, é um triciclo. Então, você pode viajar pra onde você quiser, suspensão ar, ela tem bluetooth, tem aquecimento, ó, você pode ver, tem tudo aquecimento nos bancos que tem, na maneta, esse aqui sobe e desce, conforme você quiser. Cara, tem botão aqui nesse negócio, hein? Tem, já. Então, você vê aqui, ó, aqui o sistema dela, sistema eco, aí tem o drive-recon, você viu? É drive-recon, não, esse aqui é o piloto automático, você jogou aqui, é que nem no carro, drive-recon. Trava a velocidade, vai embora. Fica ali, vai embora, né? Então, a moto aí, bacana, quem tiver interesse, tá aí, ó, tá sendo vendida. Essa aqui é a mesma coisa, essa aqui é no 5, essa aqui é no 1. Ah, essa aqui é um pouco mais antiga, né? Foi a primeira moto que eu comprei, né? Aí, agora, a gente resolveu, vai vender também, tá aí, ó. Tá completinha, a mesma coisa, tem suspensão ar, ela tem dar vincor de frente e atrás, ITC. Financiamento delas é igual pra carro? É pra carro normal, até no máximo 10 anos e 7 anos pra quem não tem permanente. Entendeu? Então, galera, que quiser uns triciclos aí brabo, tá aí. Tudo revisadinho, com garantia, né? Top demais. Aí, você não quer um triciclo, quer uns carrinhos? Tem um de misão aqui, de misão, quer de trilha, quer um carrinho econômico, os famosos placa amarela, tem vários aqui no estoque, não é não, Pedrão? É, entendo. O cara que... Esse aqui é novo, aquele ano 3. Pô, esse aqui é... Esse aqui é um carro que eu acho bonito pra caramba, velho. É, ele... É um carro motor mil cilindrada... É mil esse? Mil cilindrada. Cara, é tipo uma Mini SUV da Toyota. Exato, é tipo uma RAV4, né? RAV4 rachatada, é, compacta. Compacta, né, velho? Eu gosto desse carro, velho. Ó, 19 mil rodadas. Cara, e é bonito a Toyota. É bonito. Olha a interna, velho. É tudo novinho, né? Único dono. Aí o carrinho tá... Deixa eu filmar ali na parte de frente. Quem quiser, dá pra financiar até 10 anos. Não, é espaçoso aqui atrás, velho. E se você tem um carro financiado, tranquilo. Nós trocamos. Traz o carro que você tem, levantamos a dívida, quitamos. Você pode pegar um carro mais novo, com a parcela cabida no seu moço. É, porque às vezes o cara também tá pagando um carro. Ele, tipo, tá pesado a parcela, deu dificuldade, o emprego caiu às horas. O cara, pô, Rodelo, não tô aguentando pagar. Será que dá pra pegar outro carro e baixar a parcela? Traz aqui pro Pedrão, ele vai avaliar tua dívida. Dependendo se ele consegue pegar teu carro de entrada, você sai daqui com o carro num valor menor, abaixa sua parcela pra você não ficar a pé também, não, Pedrão? É, claro. Sai aqui tranquilo. Garantia, tudo já, tem o financeiro, tem o segurador, tem tudo. Então, o que você quiser... Cara, esse... Olha, tem um somzinho, velho, vai. É, cara, eu botou o som. Deixei aí, não vou tirar. Se eu quiser, eu tive. Cara, esse Raze eu acho bonitinho ele, viu, velho? Filma eu aqui, deixa eu entrar lá dentro. Vai lá, vai lá. Deixa eu pôr, ó. É. Razezinha, pôr, velho. Você vê o espaçoso, né? O rodelo aqui é grandão, ele já vai dar uma ideia, ó. Ah, meu parceiro, eu tenho 1,85m. Não, pega ele no meio pra puxar pra trás, lá. No meio aqui, no meio. Tá top, né, rodelo? Vai, velho, o carrinho tá... Liga ele pra nós ver aí. Olha o painel do trem. Olha a tela dele. Olha, o Elcome. Vai. Painel digital. 19 mil rodados, ó. 19 mil rodados. Aí, ó, a carinha lá, que ele tem lá. Olha, bonito aqui, velho, o detalhe aqui do negócio aqui. Ele é bem caprichado. Caramba. Então, o carrinho que tá aí pra você, tem as funções do volante aqui. Vários comandos aqui, ó. E aqui também tem, ó, uma parte de coisa, né? É completarço, né, velho? Olha. É, sensor de comer faixa, atender telefone. Bluetooth. Várias funções aqui, ó. Anticolisão. Vários sensores. É completinho, né? Completinho. O carro tá aí, ó. Quem quer economia, é um carro bonito, né? É uma Hav4 compacta, né? É lindinho, top, viu? Tá aí, ó. Rodelão testou, você viu o tamanho dele, ó. Você tem quanto? 1,85. 1,85. Então, você viu que deu certo, né, Rodela? Vamos ver aqui atrás. Quem, quem... Então, não vai ter aquele problema de puxa, o carro é pequeno, vou me apertar. Ó. Ai, ó. Eu que sou pernudão, arregulado pra mim... Fechou, tranquilo, né? É bom, velho. Então, assim, ó. O Porto Aéreo tá aí, ele é ano 3, tá? É novo, é o único dono. Agora, caminhonete. 19 mil rodados, gente, ó. Pode ver o estilo da Hav4, não é? É um compactozinho, a SUV compacto, né? Agora, vamos entrar no Prius aí? Se não entrou naquele dia, vamos lá. Não tá com medo, hein? Esse, ó. Olha só, gente, ó. Olha a traseira. Tem dois escapos. Olha que bonito que tá interno, ele. 68 mil rodado. Já tá com o cheirinho da Yasui Car, brabíssimo, cheiroso. Ó, a nave dele é da Alpine. A interna. Cadê o botão de ligar? É esse aí. 68 mil rodado, galera, ó. Olha lá, velho. Tem uma tela... Olha aqui, ó. Esse é econômico, viu, velho? Ó o câmbio dele. Parece um joystick de videogame. Né? Se engatar, é só aqui, ó. Tá chique, né? O carro tá novinho também. Esse aí, ó. 68 mil rodado. Ó o escapamentão. Deixa eu ligar aqui atrás. Pisa no freio dela. Só pra mostrar pra galera aqui. Olha só. Escapamentão. Aerofole. O carro tá top, top. É um carro assim. Você andar na rua, ele chama atenção. Aí, ó. 68 mil rodado. Financia até 10 anos. Ou 7 anos pra quem não tem permanente. E se você tem um... De repente tá com alguma restrição no seu nome, né? A gente também tem oportunidade. Essa financiar tá dando uma chance pra quem tá com restrição. E a gente conseguir, né? Fazer o financiamento pra você. Ó a frente dele, ó. E tá toda essa marca aqui. É... Noblesse. Noblesse. É, quer ver, ó. Vocês vão ver aqui como é original. Tá aqui, ó. Do ladinho. Vocês podem ver aqui, ó. Eles colocaram aquele... A plaquetinha desse certificado de garantia que a coisa é original. Noblesse. Tá bonita, né? Então você quer um desse aí, ó. Rodelão na área aí. Dá uma força aí. Vamos... Engorda. Rota com chacoteou. Tá tudo completinho. Não tem que fazer nada. Extensão de rosca. É. Essa aqui você faz o que você quiser, gente, ó. Aqui é um menos equipado. É. O originalzinho tem esse aqui também. Ele tá com 71 mil rodadas também. Ele é do 28, ó. Olha aqui, ó. Entra aí, Rodelão. Esse já tá com capa de couro nos bancos. Olha que da hora. É, a interna é basicamente a mesma. É a mesma. Só colocado capa de couro, né? Da Clásio. Então o carro tá aí também. Pode financiar até 10 anos. E aqui é temerosa. Se você quiser um nível mais alto... Entra lá, entra lá. Deixa eu abrir aqui. Eu vou falar do outro lado, lá do motorista. Ah, é. Vamos no motorista, lá. Vamos no motorista, lá. Fechei. Se você quiser um nível mais alto, eu vou falar pro você. Tá aqui, ó. Essa Alfard é zero. E hoje, galera, a Toyota não tem carro pra entregar. Isso leva um ano pra entregar um carro desse. Esse aqui já tá na mão. Ele é no 5. Aqui eu vou falar um negócio pra você. Você que gosta de viajar pelo Japão, tem filhos que querem dar conforto na viagem. Tá aí. Não tem um carro melhor que esse. Verdade. Você não tem noção do conforto que esse carro tem. É muito bom, muito bom. Porta automática, ó. Não tem perigo da criança abrir a porta pra cá e pegar nos outros carros. Ó o naipe do banco. Olha aqui. Você vai deitando. Vai. Pode entrar. Vou até entrar aqui pra você ver, galera. Ó. Teto solar duplo. Aqui você viaja igual... Mais que avião confortável. Ó. Meu parceiro, aqui você vai... Ó o tetão indo pro céu. Teto solar duplo. Tem ali a tela do teto. Ó o cheiro de carro zero. É zero. 23 quilômetros, pô. O cheiro de carro zero, velho. Ó. Entra aqui na frente da rodela. Olha lá. Tem mais duas fileiras de banco ali atrás também. Tem, tem, tem. É sete pessoas esse carro. Mano. O bagulho. Quando é zero é... É outra coisa, né? Outro naipe, né? Mostra lá que tá zero. Olha o quilometrago. 23 quilômetros ali, ó. Que vai embaixo o Idolfart. Deixa aparecer ali que você vai ver. Ó. 23 quilômetros, galera. Olha lá. 23 quilômetros tá esse carro aqui. Até a gente deu os plásticos, ó. Tá tudo os plásticos. E Deus é o cara que tem o gosto em arrancar a plástica. Não é? Tá tudo os plásticos da Toyota. Aqui é chato. Aqui é nave, viu, meu parceiro? Top, né? Aqui é nave. Fechar aqui. Então, a oportunidade tá aí. Pode financiar até 10 anos. Já tá com rodas. Tudo, tudo. Não tem que fazer... Lá atrás já tem o escapamento duplo, né? A saia da Cor. É uma das saias hoje já tá batendo a modelista, né? Porque a modelista é uma... Tituaram hoje a Cor. Ó, você pode ver. O tipo de saia é bonito. É o carro. Zerado, zerado, zerado aí. Top demais, hein, Pedrão? É. Tem a Rari também, né? Aí quem quer uma Rari é a modelo Elegance, né? A Silveu também. A Silveu, ó. Tá aí também. Dá pra fazer o financiamento também até 10 anos ou 7 anos. Se você tiver um carro que tá quitado, quer dar de entrada, eu pego o carro de entrada. Se você quer deixar o carro em consignação também, nós pegamos o carro em consignação. Né? Pode fazer vários tipos de negócios. É, aqui não compra quem não quer, né? É. A gente procura... É o carro mais econômico. É, é. Esse é o Hybrid, é o dos Hybrid é o mais econômico. 25 a 30 km por litro, Rodelo. E ele é o GS, esse aqui já é o top. Não é o canela seca que a gente brinca, né? Fala. Olha aqui, ó. Esse aqui também é o acuinha top. Quem quer economia, velho? Quem quer economia num carro bonito? Tá aqui, ó. Esse aqui... É a economia, né? Esse aqui é o fraco. Liga ele, velho. Liga lá. E é o GS, né? A chave tá aqui, perdão, velho. Tem problema dentro, você não liga. Mas já ligou, não faz nem barulho. Tá ligado, é. Tá com 37 mil rodadas. Tá novo o carro, né? Único dono, não batido, não tem detalhe nenhum. E é o GS, né, gente? É um carro bonito. É, tem o... Esse é o piloto automático, né? Fabíssimo. Então, tá aí, ó. Mais um carrão na Suicar, quem tiver interesse. Cola com a gente aqui e vê, né? É bonito ele, ó. As rodas do GS. A traseira dele, ó. Vou mostrar a traseira aqui pra galera ver. Olha só, ó que bonito, ó. Não é um aquazinho simples, né? Aqueles canelas secas. Esse aqui é o top, né? Ó, esse aqui gosta de acampar. Hum. Acampamento. Eitar trilho, coisa de tal. Levar pra mim pra dormir dentro do carro. Aqui, ó. Essa aqui, a Délica. Essa é verdade. Délica já tá com o pneuzinho na meira. Já tá com o Santo Antônio aqui na frente. Isso. Délica. Pra quem gosta de acampar, esse aqui viu uma cama aqui atrás. É verdade. Esse aí, ele puxa, ele levanta as laterais. Esse aqui vem pra frente. Você coloca um colchonete atrás e dorme, né? O bancão aqui confortável. Lá atrás tem mais dois bancos que ele vira lá. Que na verdade é oito pessoas esse carro. Ó. Esse aqui, véi. Top demais também. Tá na mão aí. O acampamento. Ó, esse trigo aqui, ó. Esse aqui não vem. É tudo opcional. Tudo opcional. Tudo, tudo, tudo. Ela vem em secona, né? Nem esses fendas aqui, é também tudo colocado. Essa é gasolina, né? Gasolina. E a Ferrari, perdão, vai vender? Não, essa aí vamos vender. Ela é ano 15. Ela é 2003, tá no Japão. Ela tem nada mais 21 anos de uso. É o único dono. Eu sou o segundo dono. Ela tá com 39 mil rodado. Ou seja, o cara rodou, eu fiz um cálculo dos 21 anos que ela tem, ele rodou a média de 1.700 quilômetros por ano. Vocês estão ouvindo? 1.700, quer dizer, quase não andava. Como eu também não andava. É, em média, eu ando 10 mil por ano. Um carro normal aqui no Japão, em média, né? Então, ele dá 1.700 quilômetros. E outra coisa, ela no Japão só tem 18 unidades. É uma coisa raridade. Raridade. Ela é conversível. Ela é modelo F1 360 Spide. E tem as 360 Spide normal. Então, hoje no Japão, são 18 unidades. Então, quem comprou um carro desse, é uma raridade, é uma poupança que ela nunca desvaloriza. É exclusividade, né? Então, não tem. Ela está com o sistema Powercraft. Você vê, é um carro assim que é na loja, é um marketing para a empresa. Logicamente, quem quiser, está a venda. Topzera, a Ferrari zona aí, hein? Rapaz. Essa carro, o banco da Recaro. E aquele Verosso, está vendido? Não, para vender também. O Verosso mostrava aí. Eu pus o cartaz da outra. Deixa eu tirar esse cartaz aqui. Tira o cartaz aí do Verosso. Esse aqui é o Verosso manual puro, tá? Ele foi feito por mim. Quem quer esportivo aí, ó. É, esse aí está com um gatinho, né? O Verosso brabo. Manual usando, né? Passar o negócio. Não. Ele é manual original ou não? Cambiado? É, ele é cambiado. Cambiado, né? Cambiado, mas é... Tudo feito... É. O Verosso, hein? Ó! Caraca, velho. Ó o roncando do negócio. O Luan que gosta, meu filho. O Luan pira. O Luan que gosta. Aí, ó, motorzão 2.5. Turbo. Brabíssimo. E o porto. Ó a turbina. Tá bom, desliga lá, Pedão. Barulhão, barulhão. Em 10 anos, quem tem visto permanente ou fiador em até 10 anos sem fiador em até 7 anos. Então decorei já, né? O esquema. Dá pra ser vendedor oficial assim, cara. Ai, caramba. Aqui, ó. Vou mostrar aqui. O Nani mostrou aqui o CHR. Quem quiser carro que não tem estoque, eu vou pro leilão. Isso. Às vezes, ah, não é o que eu quero. Eu quero que tá assim, falo ano, quilometragem, modelo, tipo. Você vai procurar um leilão. A galera, quando fala que vai buscar no leilão, a galera que assiste no Brasil não entende. Porque no Brasil, leilão de carro no Brasil... É tudo zoado, né? Às vezes, sim, né? Aqui, o leilão é o seguinte, galera. Aqui, o japonês, em vez de levar o carro na concessionária pra deixar pra venda, ele o que ele faz? Ele leva pro leilão. Que é muito mais pessoa que tá vendo. E o leilão aqui do Japão, tem carro de tudo quanto é ano, modelo e marca. Isso. Tem o leilão dos carros abatidos também, separados. Agora, a maioria dos carros lá é carro que, igual eu falei, o japonês leva o carro pra deixar lá pra vender. Que o Japão inteiro tá vendo, né? O Rodela não quer mais a caminhada do dinheiro. Um exemplo, a Hilux, como o carro não é muito barato, eu já jogo no leilão. Então, o dinheiro é bem rápido. Do que eu colocar aqui, trabalhar em cima... Mais fácil de vender lá, né? Lá, com certeza. Tem milhões de pessoas ali. Isso. E o cara... Pagando o preço que nós queremos, vai embora. Mas quem quiser, né? A Rodela também tá lá, né, Rodela? Que é outro carro econômico também, bonito e bom, esse tá aqui, ó. O CHR, velho. Esse aqui, eu falo porque o Vandinho tinha um desse. E eu vou falar pra você, ele é gostoso de dirigir, confortável e é muito econômico, cara. Esse carrinho foi um que a Toyota acertou, viu? O CHR. Muito bonito mesmo, econômico pra caramba. Mas é isso aí. Mais uma aí, mais uma vezinho do Rodela. Né não? Opa, tamo junto. Então, tá aí esse carro aqui. Qual que é esse aqui? O Corolla. O Corolla Sport, ele é no 30, tá com 20 mil rodados. Ele é, ele é um, tipo assim, quase um Prius da vida. Corolla Sport. É, ele tá com 20 mil rodados, único dono, também não batido. O Matra dele. É bem equipadinho, ó. Parece um Prius. É. É um carro super econômico. Parece um aquazinho, né? Tá novinho, tá com 20 mil rodados. Único dono, não batido, não tem. Ele tá lindo, cara. Não, é. Aqui é só as carangas de qualidade. Quer qualidade? Fala aí, Luiz Logo do Pedrão. A qualidade aqui, que é preço, infelizmente eu não vendo preço. É aquele negócio. Eu prefiro vender qualidade quando você pega o carro revisado, com garantia, você sabe que você vai sair daqui, você vai pra qualquer lugar do Japão passeando e sabe que você não vai ter dor de cabeça. Porque às vezes você pega o carro de preço, aí você anda 100 quilômetros, imagina você viajando pra família e você vai ter dor de cabeça. Então essa parte nós preservamos muito. que eu faço uma revisão muito rigorosa, porque esse carro não é pra dar problema. Só que é lógico, é carro usado, pode dar problema, mas a probabilidade é muito pequena. E se der problema, tem o pós-venda. O pós-venda do Pedrão é sensacional. Você pode ligar pro Pedrão qualquer hora que ele vai te atender, velho. Eu vou, eu vou, eu vou nas correias naturales. Outra coisa que nós damos pros clientes, estamos adiantando assim, pra... Vai em Tóquio, eu tô aqui na Góia, até chegar lá demorou. Então, você vai ter esse um ano do Gregássico, a empresa, a Suicard, paga pra você, pra você ter assistência. Quem não conhece a Jaffe, é um atendimento muito rápido. Que são de 10, 20 minutinhos, a Jaffe tem no Japão inteiro. Então se ligou, tem atendimento em português, tem atendimento em inglês. A língua que você quiser, você tem a pessoa pra atender. Vê o problema, a Jaffe vai dar o primeiro socorro, que até eu chegar, vai demorar. Então você vai ter aquela assistência mesmo aqui, você vai ser atendido rápido. Porque eu vou, daqui a Tóquio vai começar 3 horas, 4 horas. Então se a Jaffe ligou, a meia hora tá lá. Isso. Entendeu? Então esse é o presente que nós damos pra todos os nossos clientes da Suicard. Tá vendo? Que pouca logística não dá. Tá certo. E a gente dá isso aí. E eu ganhei isso aí também, quando eu comprei a Hilux. Porque é uma coisa que você, na hora do desespero, você quer atendimento, tá com a família, tudo, então... A nossa preocupação é o atendimento de vocês. Então, esse é uma oportunidade que a gente dá pra todos os nossos clientes. Tá vendo aí, galera? E é isso. É diferenciado. É, e tem um fitão aqui também, ó. Fitão manualzinho. RS manual. É difícil achar isso aí. Olha lá, o manualzinho, pra quem gosta de dar umas cambiadas. É. Entendeu? É um carro psicológico econômico. Que ele tá bem conservado. Olha o que tá lindo lá. Tá feito o pegamento de realização. Mecânica toda realizada. RS, capamentinho. Tem sistema de distorção. É, esse é um carro aqui que tem que ser um cara que gosta mesmo do manual e da cor, né? É, é uma cor específica aí. Tem que ser um cara que curte. Beleza? Mas é isso, galera. O vídeozinho aqui de hoje foi esse, não, Pedrão? Só não esquece de, quando eu vim falar comigo, eu vim pelo vídeo do Rodelo. Porque é justo. Ele fazendo esse trabalho, tá divulgando o meu trabalho, eu vou ganhar vendendo. Ele também merece ganhar. E você que tá comprando vai ganhar também. Ganha o desconto. Se não falar, não ganha o desconto. Não ganha o desconto. Não esquece, Pedrão, eu quero o desconto. Ah, porque aí você vim pelo vídeo do Rodelo. Então, vai tá ajudando o Rodelo, vai tá ajudando você e me ajudando. Quer dizer, todo mundo sai. E indicação. Fez indicação, você ganha 50 mil por indicação. Tá vendo? Indicou. Só que fala assim, eu vim pro Rodelo, porque o Rodelo também vai levar uma comissãozinha nessa indicação. Você vai ganhar o teu 50 mil. E o Rodelo vai ganhar alguma coisa, porque ele também tá divulgando agora, entendeu? Não porque de repente você divulga, eu pago os teus 50 e o Rodelo, não. Ele tá dando divulgação. Então, ele também merece uma comissão em cima da divulgação sua. Então, ele ganha, você ganha e todo mundo ganha. Tá vendo? E é isso aí, galera. Bom, o vídeo de hoje foi esse. A gente vai ficando por aqui, então. Obrigado aí, galera. Se precisar aí, já sabe. Entre em contato com o Pedrão aí. Converse com ele. Dá pra fazer negócio aí com você. Demorou? Você vai procurar um negócio aí com o Rodelo também, né? Isso, é. Manda no meu direct lá do Instagram. Fala, ó, Rodelo, quero esse carro. Se o Rodelo já passa pra mim. Isso. E se der certo, dependendo de onde você estiver. Se estiver aqui na Góia, de repente ele vai entregar o carro pra você. Tudo é questão de combinar, né? Isso. E é isso daí, galera. Vamos ficando por aqui. Até o próximo vídeo, então. É nóis. Tamo junto. E falou. Tchau, tchau.